No decorrer do desenvolvimento de um projeto no AutoCAD, encontramos elementos que se tornam repetitivos, como por exemplo, os parafusos para a fixação das peças. Para facilitar no traçado destes elementos repetitivos, o AutoCAD apresenta o recurso de blocos. Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com blocos, navegando pela biblioteca e inserindo os elementos no projeto. A biblioteca de componentes do AutoCAD é conhecida como Design Center. Para ativá-las, devemos então clicar na aba View e em seguida selecionar em Palettes a opção Design Center. Ao clicar sobre esta opção, uma nova paleta é exibida, contendo a biblioteca de componentes, ou seja, blocos, do AutoCAD. Podemos visualizar então nesta paleta, na lateral esquerda, uma estrutura de pastas no estilo do Windows Explorer. É através dela que vamos navegar pelos componentes existentes no AutoCAD. Como podemos ver aqui, encontramos várias opções. O que nos interessa aqui seria, dentro da pasta do AutoCAD 2011 em Sample, encontramos a pasta Design Center. É aqui que vamos encontrar todos os blocos existentes no AutoCAD. Na verdade, existe um outro estilo de bloco chamado Dynamic Blocks, mas para isso existe uma pasta específica para eles. Nós não vamos tratar aqui sobre este tipo de bloco, somente os blocos estáticos contidos no Design Center. Dentro então do Design Center, podemos observar as diferentes bibliotecas aqui nesta área. Nós vamos aqui utilizar no projeto, vou ocultar aqui, no projeto das chapas parafusos. Para isso então eu vou utilizar a família Fastness Metric. Dou um duplo clique, aparecem várias opções que eu posso estar importando para o projeto. No meu caso aqui, o que me interessa somente os blocos, então vou clicar duas vezes na opção Blocks. E aqui eu encontro todos os parafusos existentes nesta biblioteca de componentes. A inserção de um componente desta biblioteca é muito simples. Simplesmente eu clico sobre a opção, podemos visualizar aqui qual é o modelo que eu selecionei, clico e arrasto para a área gráfica. Podemos já visualizar aqui que há uma visualização do elemento, no caso aqui um parafuso que eu inseri no projeto. Para fixar, eu clico, ou melhor, eu solto o clique que eu fiz. Simples, rápido e prático. Agora eu vou ajustar então este bloco do parafuso que eu inseri no projeto. Então antes eu vou só ocultar aqui esta paleta do Design Center. Vou clicar no parafuso, em Home, nome. Eu vou selecionar o comando Move, definir o ponto base aqui, este ponto médio. Vou mover. Com o comando Rotate eu vou posicionar no sentido certo. Vou fazer isso visualmente aqui. Novamente com o comando Move, vou movê-lo para a posição correta. Como vimos, com o uso do bloco conseguimos agilizar o desenvolvimento dos projetos que possuem elementos repetitivos. Explore a biblioteca de blocos do AutoCAD e utilize os componentes nela presentes sempre que possível. com o uso do AutoCAD. Obrigado.